E a Rinha Sinwar, o grande líder do Hamas, também responsável, o arquiteto, pelos ataques do dia 7 de outubro contra Israel e o líder que comandava a Faixa de Gaza há pelo menos 6 anos, é eliminado em uma não exatamente operação de Israel, mas que acaba combinando ali com a sua eliminação. O que significa isso para a Faixa de Gaza, para o Hamas, para o próprio conflito como um todo? E será que Israel agora se aproxima de um cessar-fogo? Qual vai ser a resposta dos movimentos ali palestinos? Vou falar um pouquinho também, pessoal, sobre Israel, que também continua fazendo ataques, ataques importantes contra a Síria, inclusive contra localizações próximas de bases militares russas, contra posições da ONU, embora a gente tenha o chanceler pedindo desculpa pelos ataques, não é isso exatamente que Israel está fazendo, vamos ver exatamente como, e também o ataque contra uma escola em Jabalia, que já gerou ainda mais repercussões da comunidade internacional. Vou falar também, pessoal, sobre os Estados Unidos, que aparentemente quase que mandam um recado para o Oriente Médio como um todo, já que eles atacam cinco posições com ataques bastante específicos no Iêmen, contra os UTIs. Mas pelos equipamentos e pelo bombardeiro que foi utilizado, eu diria que o recado não foi exatamente para o Iêmen e para os UTIs, mas sim para o Irã. Para finalizar, pessoal, vou falar um pouquinho também sobre a aprovação de uma polêmica lei na Rússia, que é a lei que proíbe propagandas anti-natalidade e o Putin recomendando que as mulheres tenham pelo menos três filhos. Por que que isso está rolando? Enquanto isso, Maduro coloca que os principais opositores da Venezuela são uns covardes, porque depois de Edmundo Gonzalez foi agora a vez de Maria Corina Machado fugir para a Espanha. O que significa isso para a Venezuela? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba a prof. Anderani Ricardo Marcílio e recado rapidinho da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas, de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Muvon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa marca vai, de fato, ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Muvon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá para o vídeo. Como eu falei para vocês na introdução, tivemos hoje a eliminação mais simbólica desde o dia 7 de outubro. Depois do Nasrallah, depois do Ismail Ranié, agora a morte do Sinwar, talvez ele seja mais simbólica porque a gente está falando do atual líder do Hamas e ele era visto com, eu diria, um apreço pelos militantes do Hamas até maior que o Ismail Ranié. O Ismail Ranié, para quem não se lembra, era o antigo líder do Hamas que foi eliminado por Israel há cerca de dois meses. O Ismail Ranié, por que ele tinha menos apreço popular, vamos colocar assim, desses militantes do Hamas? Porque o Hamas, ele acabou fazendo com que as suas principais lideranças não ficassem estabelecidas exatamente em Gaza. Pelas péssimas condições de vida, pelos riscos ali de possíveis ataques israelenses, e essas posições ficavam em outros países, principalmente no Catar, como era o caso, por exemplo, do Ismail Ranié. Então ele era o líder, digamos assim, político, líder por trás das câmeras, mas quem de fato dava a cara a bater, quem de fato era o representante dos palestinos do Hamas na Palestina, na faixa de Gaza, era o senhor. Quando a gente teve a morte do Ismail Ranié, por meio de um ataque, por meio de um ataque da inteligência, inclusive, colocando ali bombas subterrâneas no local que o Ismail Ranié ia ficar, quando ele foi na posse do presidente iraniano, Peserjikian, precisava-se de um novo líder. Pois bem, o senhor passou a ser essa liderança, ou seja, ele estava há cerca de dois meses. Mas antes disso, ele já governava a faixa de Gaza há cerca de seis anos, e como eu falei para vocês, ele era o líder local. O senhor, ele pertenceu, pertencia ao movimento ali do Hamas, desde a sua fundação, no final da década de 80, quando vem a partir da primeira intifada, depois ali, né, nos movimentos de dissidência, uma dissidência mais radical do LP, que talvez não visse mais no ex-líder, no líder naquele momento, do Yasser Arafah, como uma figura que lutaria pela eliminação do Estado de Israel, você tem ali o surgimento do Hamas. Dentro desse contexto, ele já se tornou um importante militante. Ele acabou sendo preso pelo Estado israelense, e ficou em Israel durante quase 23 anos, preso. Depois, em 2011, numa troca de prisioneiros, ele acabou saindo ali, né, e se tornou um dos líderes do Hamas, até se deleito como o mandatário da faixa de Gaza. Ou seja, o cara é o arquiteto dos ataques do dia 7 de outubro. Ele é o líder político da faixa de Gaza, e aí, inclusive, era, né, a liderança mais importante do Hamas. Entende a simbologia disso? E, de novo, para aqueles que são mais militantes da causa do Hamas, na Palestina, talvez fosse um cara até mais importante que o Ismail Renier, pela sua presença, por ser sido o líder local, vamos colocar assim. Ele era um cara muito engajado e tal, não pelos motivos corretos, né, não é isso que eu estou falando, por favor, né? Mas era um cara muito engajado no movimento que ele tinha. Tanto que ele falava, por exemplo, que o maior medo que ele tinha era um dia morrer de velhice, e que o maior presente que Israel poderia fazer para ele era o transformar em mártir. Ou seja, pelo menos, entre aspas, né, segundo as suas ideias, foi o que Israel acabou fazendo. Esse ataque, pessoal, de Israel, ele acabou acontecendo em Rafa, ali próximo, né, do sul da Faixa de Gaza, em conjunto com o Egito, e acabou culminando com a morte do líder. Professor, e agora? Quer dizer, então, que acabaram os problemas, né? Quer dizer que agora, com a morte do Ismail, do Sinwar, agora a gente tem a eliminação dos principais líderes, principais cabeças, já foi o Nazaralá também, agora acabaram-se os problemas. Não é verdade. Pelas palavras que a gente teve, pessoal, por exemplo, do Daniel Agari, que é o porta-voz das IDFs, das forças israelenses, o homem que reacendeu a guerra entre Palestina e Israel, agora é um homem que não está mais entre nós. Eu, particularmente, não sei se eu concordo muito com essa frase, tá? Porque eu não sei se foi ele exatamente... Claro que ele é uma das peças importantes, como eu sempre falo, né? Era nada disso, pelo amor de Deus, vamos deixar bem claro aqui, né? Tem coisas que têm que ser básicas. Um ataque, independente das motivações políticas, que eliminem 1.200 civis israelenses. E que, além de tudo, ainda causa, galera, sequestro de israelenses que até hoje estão na faixa de Gaza, é errado por princípio, tá? É errado por princípio. Mas a gente pode ver, galera, que essa operação que o Hamas fez no dia 7 de outubro era chamada Operação Tempestade Al-Aqsa. Por quê, galera? Porque já vinha de um tempo, de governos mais nacionalistas, israelenses, que, por exemplo, fizeram uma operação em Al-Aqsa no período de Ramadã, que vinham aumentando a construção de assentamentos judeus na Cisjordânia, que vinham fazendo cercos militares à faixa de Gaza, mesmo antes dessa resposta mais intensa. Entende? Ah, então quer dizer que só Israel tem culpa e o Hamas é bonzinho. Por favor, né, galera? A gente tem uma geopolítica aqui e não é mais maniqueísta, né? Não existe o bonzinho e o malvado. Todos apresentam seus erros e, de fato, a presença do Hamas, por exemplo, impossibilita um acordo de paz. Eu acho que isso é bem claro, né? Se você tem o Hamas, que é um grupo que prega a destruição do Estado de Israel, não tem como ter dois Estados. E se você tem, por exemplo, hoje um parlamento israelense que fala que não pode formar um Estado palestino, se você tem figuras como o Ben-Giver, figuras como o Ismotrit, que falam que o povo palestino nem é um povo e que tem que fazer uma neocolonização não só na Cisjordânia como na faixa de Gaza, isso também possibilita, claro, uma formação de dois Estados, né? Beleza? Não somos inocentes aqui, não é novela da Globo, né? Mocinho e bandido. Vamos deixar bem claro isso, né? Beleza. Pois é, hein, galera? Dentro dessa premissa, por que eu falo para vocês que eu não sei se é exatamente isso? Porque ele, como era um cara mais popular para essa galera do Hamas, principalmente na faixa de Gaza, pode, de fato, servir como mártir. É fato também que vai ser difícil você encontrar novas lideranças, porque vejam o que acontece quando você é uma liderança iraniana, quando você é uma liderança dos UTIs, quando você é uma liderança do Hezbollah, quando você é uma liderança do Hamas. Cara, o seu prazo de validade é meio curto, né? Fide o Hezbollah que já teve nos últimos meses três líderes mortos por parte do Estado israelense. Então, isso pode fazer com que falte uma coordenação e uma figura importante do movimento do Hamas. É óbvio, galera, que isso desmantela o movimento interno. Mas é fato também que, de novo, ele pode servir como mártir. E aí, a gente tem o movimento radical palestino aumentando não só na faixa de Gaza, como também na Cisjordânia. Sim, galera, vários ataques que estão sendo feitos agora por parte de Israel não são só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, inclusive em alguns campos de refugiados, que tiveram o aumento da intensidade da atuação de grupos radicais palestinos. Entende? Então, sim, isso pode ser uma preocupação para Israel. Tanto que, por exemplo, a gente teve as palavras do próprio Benjamin Netanyahu falando que, poxa, ainda bem que isso aconteceu, mas a guerra ainda não acabou. Segundo ele, o mal foi atingido, mas a nossa tarefa não está completa. A guerra ainda não acabou. O responsável pelos piores ataques contra os judeus desde o momento da Segunda Guerra Mundial agora está eliminado. É um marco do declínio do mal. O Hamas não vai comandar mais Gaza. Mas por que eu falo que a guerra, eu, né, o Benjamin Netanyahu coloca que a guerra, de fato, não acabou? Porque ainda existe um objetivo muito claro, pelo menos segundo o Benjamin Netanyahu, que é o resgate das pessoas que estão sob domínio do Hamas. como eu falei, foram centenas à época. Várias delas já vieram a óbito, já faleceram, mas algumas ainda estão na faixa de Gaza. E aí, o que vai ser feito com elas? Acabou, pronto, beleza. Óbvio que não. Tem que fazer o resgate. Essas são as palavras do Netanyahu, tá? Eu acho que tem um pouco mais de coisa por trás. O próprio Benjamin Netanyahu, por exemplo, brigou, galera, recentemente com o Galã, ministro da Defesa, em reuniões ali, ministeriais de Israel, porque ele colocava que o principal objetivo dele era o estabelecimento de um domínio no corredor Filadélfia. Nem que isso custasse, por exemplo, que os reféns ficassem mais tempo sob responsabilidade, entre aspas, do Hamas na faixa de Gaza. A gente teve o Galã, por exemplo, naquele momento, colocando um absurdo que o Benjamin Netanyahu aparentemente não estava colocando a vida dos reféns como principal objetivo por parte de Israel. Então, assim, pode trazer consequências, entende? Aparentemente, cara, o que a gente tem é que Israel vai continuar com as suas operações até conseguir os seus objetivos militares. Quais são os objetivos? Volta dos reféns? Domínio militar da faixa de Gaza? Não está muito claro, pelo menos não pelas palavras dos líderes israelenses. Mas se a gente teve a eliminação, pessoal, do Sin War, que é muito simbólico, a gente teve ainda outros ataques que Israel fez. Fez ataques contra a Síria em posições que geralmente são utilizadas como uma espécie de intermediário do Irã, que acaba financiando o Hezbollah e também o Hamas, mas principalmente o Hezbollah, passando pelo território da Síria, inclusive muito próximo de bases militares russas. Tivemos ataques contra, inclusive, tropas ali, contra posições, inclusive, da Unifil, para quem não sabe, a missão de paz da ONU no sul do Líbano, e dessa vez o Israel Katz, que é o chanceler de Israel, se pronunciou. Ele falou assim, olha, peço desculpas, mas o nosso objetivo não é atacar as tropas do Unifil. A gente está em constante contato com tropas da ONU, constante contato com as tropas americanas, e o nosso objetivo é eliminar o Hezbollah, mas o Hezbollah utiliza as tropas de paz da ONU como se fosse uma espécie de cudo humano. Então, as consequências são inerentes aos ataques, mas a gente vai tentar evitar. No mesmo dia que ele falou isso, a gente teve uma torre de observação da Unifil sendo atacada por tropas israelenses, por forças israelenses. Então, não sei até que ponto esse pedido de desculpa entre aspas é válido. Vale lembrar, pessoal, que isso já vem gerando embates na própria ONU. O próprio Estados Unidos criticou, embora eu acho que sejam críticas muito mais para jogar para a geopolítica internacional do que críticas de fato efetivas. E a gente teve a Espanha e a União Europeia ameaçando cortar parte das relações com Israel, o Macron falando que o Benjamin Netanyahu está errado e que ele deveria agradecer porque o Estado de Israel só existe graças à ONU. O próprio Benjamin Netanyahu respondeu e falou que Israel existe não por conta da ONU e sim pelas guerras que foram travadas depois que criou-se ou que partilhou-se o Estado da Palestina, né? E as posições internacionais pressionando cada vez mais o Benjamin Netanyahu. Então, as tropas da ONU continuaram. Mas hoje a gente teve um ataque super importante que foi feito em Jabalia. Jabalia, pessoal, para quem não sabe, é também uma área de refugiados. Tinha uma escola ali e os ataques israelenses eles eliminaram 28. com 160 feridos. A Reuters, ela conseguiu colher algumas informações locais de médicos, por exemplo, que falaram que além dos 28 que foram eliminados pelas forças israelenses, a gente teve, inclusive, 160 pessoas que ficaram feridas. Por quê? Começou a lastrar o fogo e eles simplesmente não tinham água porque Israel, segundo os médicos ali, relatos da Reuters, Israel cortou o acesso à água de parte da população. Aliás, a própria ONU fala sobre isso, que Israel está fazendo uma tática de fome, que é inclusive um crime de guerra contra a parte da população palestina. Israel, pessoal, fala que é tudo mentira e é inclusive apresentando algumas provas. Mostrou, por exemplo, equipamentos que foram capturados nessa escola, mostrou, por exemplo, uma lousa, que tinha alguns dizeres ali, alguns desenhos em árabe, inclusive comorando o que tinha sido feito no ataque do dia 7 de outubro, então alguns civis, inclusive crianças, acabaram vindo a óbito. Mas Israel garante que faz parte da culpa do Hamas, que coloca civis como escudos humanos, porque os objetivos militares, eles vão ser atingidos independente de como. Palavras de Israel. Dentro desse conflito do Oriente Médio, a gente pode colocar ainda mais uma informação muito importante e que a mídia está dando pouco destaque. Os Estados Unidos fez uma mega operação no Iêmen. Até aí, galera, de verdade, os UTIs não são um grupo tão relevante assim. Não é o Iêmen inteiro que está indo contra Israel. O Iêmen hoje é um país em guerra civil em que você tem alguns grupos. Um desses grupos são os UTIs, o grupo xiita local, que é grande aliado inclusive do Irã. Aliás, o Irã que forma aquele chamado, né, o denominado eixo da resistência e financia vários movimentos. É o Hamas, é a Jihad Islâmica, é o Hezbollah, é, por exemplo, os UTIs no Iêmen. E os UTIs, eles foram responsáveis por grandes ataques também desde o dia 7 de outubro. Já tentaram, inclusive, disparar mísseis, atacaram também porta-aviões dos Estados Unidos, mas creio que o mais importante seja os ataques que eles estão fazendo na região do Mar Vermelho. Já foram mais de 100 ataques a navios que tentaram cruzar aquelas posições. Se a gente pegar o Iêmen, ele faz margem ali com o Golfo de Aden, o Estreito de Bab Al-Bandeb e também com o Mar Vermelho. Se você continua ali o Mar Vermelho, você chega no estado de Israel, na região de Eilat, no sul de Israel. Esse porto, ele teve uma redução de quase 50% do comércio, porque grandes transportadoras, a exemplo da Maersk, alegavam, poxa, eu não vou passar pelo Mar Vermelho porque isso coloca em risco os meus transportes aqui, né, pelos ataques que os UTIs podem fazer. Para vocês terem uma noção, até o canal de Suez, ele teve uma redução do fluxo de mercadorias e se o canal de Suez não é utilizado, você tem que fazer um mega contorno ali pelo continente africano, aumentando o tempo do frete, aumentando o custo do frete, gerando inflação, ou seja, desencadeando seríssimos problemas numa escala planetária, comercialmente falando. Então, os Estados Unidos, ele precisava mostrar algum tipo de resposta e eles montaram junto com o Reino Unido a chamada Operação Guardião da Prosperidade, que visava combater os ataques dos UTIs. Galera, convenhamos, embora alguns ataques ali relativamente bem-sucedidos, os UTIs eles continuaram atacando, como eu falei, até mesmo posições de porta-aviões dos Estados Unidos. O que está rolando agora é que os Estados Unidos fez um ataque de precisão em cinco alvos precisos. Até aí, galera, convenhamos sem grandes problemas, né? Não é uma grande novidade os americanos realizaram uma operação contra os seus inimigos do Oriente Médio. Eu diria que a mensagem que foi transmitida é uma mensagem muito forte porque a gente está falando de uma mensagem transmitida de ataques que foram realizados pelo B-2 Spirit. É um bombardeio, pessoal, tão poderoso, mas tão poderoso, que a época que ele foi criado, o Congresso ali americano, ele até vetou a construção de alguns desses bombardeios, reduzindo para quase um quinto do que tinha sido pensado originalmente pelas Forças Armadas americanas, pelo alto custo que ele tinha. É um bombardeio que a gente está falando, pessoal, que tem, inclusive capacidade nuclear e que depende do dispositivo, do projétil que ele possa utilizar, a gente está falando que pode perfurar até 60 metros de solo. Tem uma frase que fala, se você está vendo o B-2 Spirit, possivelmente é porque você não é o alvo. Ou seja, estamos falando de equipamento de altíssima tecnologia que foi utilizado contra áreas de precisão, contra reservatórios ali de equipamentos, munições, enfim, e isso perfurando espaços que podem chegar a 20, 30 metros do solo. Entendem o que eu estou falando? Não precisava de toda essa força. Não precisava de equipamentos ultramodernos. Por que será que os Estados Unidos utilizou isso exatamente agora quando a gente tem um aumento das tensões entre Israel e Irã? Vocês entendem que o principal inimigo dos Estados Unidos não são os UTIs. Os UTIs é como se fossem um tentáculo da grande cabeça do povo que é o Irã. E o Irã, ele vem ameaçando palavras da Arábia Saudita. Isso foi dito, galera, por grandes mídias internacionais, tá? O Irã, ele fez uma série, o chanceler iraniano fez uma série de visitas. Oman, Emirados Árabes, Arábia Saudita, países que tem, a Jordânia, países que tem uma boa relação com os Estados Unidos, ameaçando esses países. Colocando que depende da resposta que Israel der contra o Irã, o Irã não vai ter capacidade de responder talvez contra Israel, muito menos contra os Estados Unidos. Mas vai responder contra os aliados regionais, contra a Arábia Saudita, contra a Jordânia, contra o Catar. Então, houve uma preocupação desses países. Na minha concepção, a ideia, né, poxa, matou uma mosquinha com uma bala de canhão. Essa é a proporção que vocês têm que imaginar, né? Então, o uso desses artefatos, o uso desses equipamentos militares, eles vêm na esteira de tentar demonstrar aos Estados Unidos uma força geopolítica, uma ameaça aos iranianos. Irã, tem certeza que você vai ameaçar meus aliados regionais? O Israel vai fazer a resposta. Eles garantiram o ataque, inclusive, já está pronto. Você vai ameaçar meus aliados regionais? Olha o que a gente pode fazer contra reservatórios, olha o nosso poderio militar, vocês não têm força para ameaçar os Estados Unidos. Essa foi a minha leitura do ataque com tanta precisão e com tanta força feito contra os UTIs, que aparentemente não era necessário dentro desse contexto de guerra. Mas, geopoliticamente, pode ser que fosse necessário. Você concorda com a análise, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, uma notícia super importante hoje do Putin, na verdade, já tinha até trazido para vocês, mas da Rússia como um todo. O parlamento russo, primeira votação, vai ter a segunda ainda, aprovou uma lei que proíbe propagandas anti-natalidade. É fato que a Rússia está em guerra, óbvio, né? E a gente vem tendo um aumento gigantesco das taxas de mortalidade. Só que, somado à menor taxa de natalidade das últimas décadas, o crescimento vegetativo está bífio, ele está negativo. A população russa está caindo e pior, pior assim, do ponto de vista econômico, tá? A população russa está envelhecendo. Isso não é uma coisa da guerra, isso é uma coisa que já vinha desde antes, tá? É um processo natural do processo de urbanização, da mudança do estilo de vida, que a gente tem uma redução da natalidade. A própria urbanização faz com que as mulheres tenham escolhas, as mulheres, os casais, né, como um todo, tenham escolhas de não ter filhos, ou pelo custo de criação, ou por não se ver mais como pai, como mãe, ou por conta, por exemplo, de atrapalhar o crescimento da carreira profissional. São vários fatores que levam a uma redução, uma escolha pessoal mesmo, até a disseminação de métodos contraceptivos, né, levam a uma redução dessas taxas de natalidade. E a Rússia vem passando por isso. A Rússia coloca que o grande problema é a propaganda anti-natalidade. O Putin até falou, tá, mulheres, vocês devem, pelo bem da Rússia, ter pelo menos três filhos. Hoje, existem instituições, principalmente as ocidentais, que estão desvalorizando a instituição família. Qual que é a lógica? Dentro da geografia, a gente fala que para você manter uma população estável, você precisa de pelo menos 2,1, né, esse vírgula 1 é por conta da mortalidade infantil, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher em idade fértil. Você pega as mulheres de 14 até 49 anos do seu país e vê em média quantos filhos elas têm. Professor, por que dois filhos por mulher? Simples, o pai, uma mãe, filho 1, filho 2. Pai e mãe faleceu, você manteve a população. Esse vírgula 1 é a taxa de mortalidade infantil, ou seja, o desconto, vai entre aspas, daqueles que morrem antes de completar um ano de idade. A Rússia hoje vem com taxas baixíssimas. O Putin coloca isso culpa na propaganda. Tanto que, por exemplo, hoje o que o parlamento aprovou, ele delibera pessoal que nenhum meio de comunicação e ou rede social pode veicular materiais que desencoragem ter filhos ou que mostrem que uma vida sem filhos é uma espécie de modelo atraente. A gente tem que valorizar a instituição família, ou seja, pelo menos segundo o parlamento russo sob pena de multa, tá? Qualquer tipo de mensagem em rede social, em mídia, rádio, TV, jornal, que desencoraje a instituição família ou que mostre que pessoas sem filhos são pessoas felizes e estão proibidas sob pena de multa. A grande questão é o que é desencorajar a ter filho? Se eu mostrar, por exemplo, pra quem não sabe, né, ter o filho Rafinha, três anos. Se eu mostrar o quanto que eu gasto, por exemplo, de escola e tal, isso eu já estou desencorajando a ter filho? É brincadeira, mas é verdade, né? O que exatamente é você desencorajar a ter filho, entende? É complicado essa questão. Então, na minha concepção, isso vai ser utilizado como mais um dos mecanismos do Estado Russo pra tentar, galera, boicotar algum tipo de propaganda ocidental, filmografia ocidental, livros ocidentais, colocando como se isso fosse um estímulo à não-natalidade. É fato que a Rússia coloca que ela é um bastião da moralidade e coloca que o crescimento dessa cultura woke, como, por exemplo, a questão de gênero, dentre outras coisas, desvirtua a sociedade e estaria impactando na queda da natalidade. E aí, pessoal, concorda com a Rússia? Temos que fazer propagandas anti-natalidade? Deixem nos comentários. Pra finalizar, pessoal, notícia importante também sobre palavras de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A gente teve recentemente, contei pra vocês, o Edmundo Gonzalez, que foi o presidente eleito pelo menos segundo a oposição e segundo o Centro Carter, segundo grande parte da comunidade internacional, que fez uma contabilização paralela das atas eleitorais e segundo pouco mais de 80% das atas, o Edmundo Gonzalez teve pouco mais de 70% dos votos. o CNE, o órgão eleitoral da Venezuela, não reconheceu, Nicolás Maduro não reconheceu e a gente teve depois o Edmundo Gonzalez assinando um documento se comprometendo a reconhecer a vitória do Nicolás Maduro e ele fugiria pra Espanha. Depois, o Edmundo Gonzalez alegou que ele foi coagido a assinar esse documento por pressão contra membros partidários, contra membros da sua família. Ou seja, não foi que ele fugiu. Porque eu até falei pra vocês, questões pessoais é muito difícil a gente julgar, né? Pô, vai que o cara tava sendo ameaçado, por exemplo. Aí ele foi lá e saiu. Beleza, é direito dele sair. Mas agora com o movimento político, é claro, galera, que enfraquece a narrativa, né? Olha, vou lutar pelo poder da Venezuela. Beleza, aonde? Na Espanha. Não faz muito sentido, enfraquece, né, o movimento, tá? Então, por mais que ele tenha justificado que ele foi coagido a fazer isso, enfraquece o movimento da oposição, é claro. E agora, segundo o Nicolás Maduro, a gente teve a Maria Corina Machado, que era pra ter sido a candidata no lugar do Edmundo Gonzales, aí depois foi a Corina Iores, que também foi rejeitada, acabou sendo Edmundo Gonzales, ela aparentemente saiu da Venezuela, também pra Espanha. Se bem que hoje mesmo a Maria Corina Machado negou essas informações. Falou que, na verdade, só no universo paralelo do Nicolás Maduro, já que ele não convive com a realidade, ele vive num mundo cercado de guarda-costas e não sabe o que acontece no país, e que talvez seria o desejo dele, mas que ela ainda está junto ao povo venezuelano, lutando pela liberdade na Venezuela. Como eu falei pra vocês, se ela tivesse fugido, por questões pessoais, não dá pra gente julgar. Mas assim, por questões políticas, é claro que enfraqueceria o movimento. Eu sempre pego o exemplo do Zelensky. O Zelensky, você pode ter todas as críticas relacionadas a ele, mas é fato que, quando começou o conflito, os Estados Unidos ofereceram uma carona pro Zelensky, pra ele sair da Ucrânia. Ele falou, Estados Unidos, não preciso de carona, eu preciso de equipamentos. E, de fato, isso reforçou o nacionalismo ucraniano. Porque se o Edmundo Gonzales, agora Maria Correna Machado, fugissem da Venezuela, é óbvio que isso fortaleceria a narrativa do Maduro, que eram líderes, entre aspas, fracos. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e, tchau, tchau.